E aí pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Aqui é o Monster House e estamos de novo com o nosso House of Responder Aquele quadro que eu respondo as perguntas de vocês com essa hashtag que vocês estão vendo aí Tem na hashtag, em qualquer vídeo meu eu acho a pergunta de vocês e respondo ela, e qualquer coisa Não só sobre o Darsouza Lembrando, estou com a minha roupa, não tem problema Estou com o cabelo, é porque meu cabelo está grande e está cobrindo meus olhos Então, abstém Vamos começar primeiro com a pergunta do domínio dos ratos Esse domínio dos ratos faz perguntas interessantes Quais são as armas mais legais do Darsouza 1? PS, não precisa ser as mais fortes Primeira pessoa no mundo que não pergunta qual é o que dá mais dano Olha, armas, vamos assim Darsouza 1 é o jogo que tem as armas mais interessantes Em questão de poder, de imagem, de habilidade, de função, de moveset Eu acho muito legal as armas de Darsouza 1 Dá um exemplo A Moonlight é igual em todas, tecnicamente É muito bonita, o ataque carregado dela Tem uma arma que eu já falei no Ransom anterior Que é a espada da Kuileg Aquele fogo passando assim Você passa a espada e faz Parece o Tanjiro dos Kimetsu no Iara falando Hinokami Kagura Muito bonito, muito, muito, muito bonito Tem várias armas com movesets únicos que eu acho muito legal Mas eu ainda, gente, pra mim a melhor arma que tem é a Moonlight Eu sou apaixonado por aquela arma Primeiro que eu gosto de espada Começo por eu Eu gosto de espada, então ela já tá no meu ranking lá em cima Ela é uma espada azul Azulada, na realidade, né Verdeada, azul Gente, eu não sei explicar que a espada é maravilhosa O criador daquela espada, a pessoa que fez Não sei se foi o Hida Taka Miyazaki ou foi alguém do grupo dele Que criou aquela espada Teve a imagem na cabeça de criar aquela espada O cara é um gênio O cara é um gênio O cara da espada é linda Não só bonita, mas também o ataque dela carregado É tudo bonito dela Pra mim, a melhor arma Por incrível que pareça, é que dá mais dano mágico Mas não é por causa do dano, é porque ela é maravilhosa mesmo Seguindo agora a pergunta do Rodrigão, meu querido Tudo bem? Se fosse fazer o skin de um personagem da franquia da Front Qual você escolheria? Em cada Dark Souls e Bloodborne Fosse fazer uma skin Você só tinha que fazer uma roupinha do personagem Usar em outros Ou eu fazer uma roupa pra mim, tipo um cosplay Essa pergunta ficou meio confusa Que eu não entendi o motivo final dela Mas vamos imaginar um skin Eu se eu pudesse fazer um skin Aqui, não, aqui é a hora Olha o que eu vou falar aqui agora Eu não vou falar de todos Vou falar de um só É uma coisa que eu já pensei uma vez A gente até conversou A galera no grupo do Whatsapp Quem for membro, quem dá Prime Acaba tendo um grupo do Whatsapp Que foi Eu queria ter uma roupinha Do Midi Pra botar no meu cachorro Eu ia ter um Midizinho Correndo dentro de casa Ai meu coração Imagina Imagina acordar de manhã cedo Olhar pro lado Ter um Midizinho Me olhando Subindo em cima de mim Me lamendo todo Perfeito Perfeito Eu queria ter um skin dessa Pra botar no meu doguinho Melhor skin de todas Agora a próxima pergunta Do Felipe Almeida Você acha que seria legal Um aprofundamento maior Do Manus Em Dark Souls 2 Tipo Ter como pegar a alma dele Juntando a alma da Nashandra Da Alcanna Da Helena Da Nadalha Felipe Na realidade Foi dito Que a alma do Manus Foi dividida em vários pedaços Quando a gente derrotou Foi mais de 12 Se eu não me engano A conversa foi 12 pedaços Em Dark Souls 2 A gente só pega 4 Que é o que você acabou de falar A Nashandra As lana A Nadalha E a lana Então meio que falta ainda 8 pedaços Teria que ter muita DLC Ou mais uma DLC específica Pra você pegar Os outros pedaços das almas E no final juntar Como se fosse a da Nadalha A Nadalha você pega 12 pedaços Certo? E junta a palma dela Seria bastante interessante Não vou mentir Seria interessante Seria bom Porque iria Linkar as histórias Coisa que a galera não gosta De Dark Souls 2 E Dark Souls 2 Que não é linkado Ficaria bem legal Ficaria bem legal Agora a pergunta do King Arthas Curtiu o SL1 rasos? KKKKK Para quem não sabe gente Eu zerei SL1 no Dark Souls 1 Tem algum tempo Eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo Mas o primeiro que eu zerei Foi o Dark Souls 1 Se eu curtir Vou falar o que eu achei SL1 é mais difícil Que qualquer coisa Qualquer coisa Porque é muito difícil Não pelo fato De você estar Com poucos Status Pra poder dar dano Pelo motivo Pelo motivo de você Talvez dar pouco dano Porque Dark Souls 1 Você não dá pouco dano Por causa das piromancias Mas não dá mesmo Você dá muito dano Por sinal Muito dano Porém o problema Para mim se chama Life Stamina Seu Life é muito pequeno Muito pequeno Meio que você morre Beleza Beleza Mas no momento Para eu poder ter o maior dano Do jogo Oh my god Floquinho meu querido Vou falar Como eu falei No último Razor Respond No penúltimo Razor Respond Eu não lembro Eu falei um dia desse Sobre isso Não existe A melhor arma Existe uma espada Que vai dar mais dano Quando você tiver Com pura força No máximo Mas não quer dizer Que ela é a melhor Espada Eu não gosto De espadas pesadas Sendo que são elas Que dão o maior dano As espadas grandonas Aquela espada do Gunt Sabe A espada do Gunt De Berserk Aquela espada No level máximo Dá um dano Da zorra Você com muitos pontos De força É alupada no máximo Você pode buffar ela Ela dá muito Muito dano Porém o moveset dela É horrível Eu não gosto Que o moveset É horrível No jogo Pode dar o triplo De dano De um Uchigatana Eu vou usar o Uchigatana Então Não existe A melhor espada de força Existe armas Que dão dano alto E pura força Essa espada do Gunt Ela é muito poderosa A única coisa É essa Porque realmente Não me interessa Danos de armas grandes E eu Praticamente não uso nenhuma Porque é muito lenta E os bosses Me atacam de qualquer jeito E é isso aí Galera Obrigado por assistir o vídeo Já sabe Gostão Dá like Inscreve no canal Se quiser apoiar o canal Pode apoiar aqui Pode apoiar Dano Prime Os apoiadores estão aparecendo aí Faça o live aqui Faça o live também Nesse site que está aparecendo aí Para vocês Beijo Aquele abraço bem grande E bem apertado E como você já sabe Até a próxima Tchau, tchau galera Tchau 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 Tchau